É o Among... Bom, vou começar com aquela pública que todos sabem o que acontece, né? Mentira, ninguém sabe o que acontece na pública. O que acontece na pública, nunca saberemos, porque a pública tem os seus mistérios. Eu não vou falar que vai ser a cor do impostor, porque vai ser a cor do impostor essa daqui, entendeu? Então eu não vou falar. Ele não para, velho. Tô cansado já, o cara não para de acertar. Ele sempre acerta, mano. O Golden Homes. Onde? O que está acontecendo, galera? O bruxo. Cafeteria. Deu para ver alguma coisa? Vamos ver. Tá ninja os caras. Bom, o Irineu. Se o Irineu não sabe, imagina eu. Acho que o roxo é um. Ele estava atrás de mim, correndo ou foi coincidência. Não confio mais. Eu vi só o azul escuro. Ué. Tá, vamos de skip, galera. Skip! Vamos de skip, porque a gente vai começar a fazer eles conspirarem entre eles mesmos, né? Porque já deu para perceber que até um está voltando aqui, ó. A vermelha está suspeitando do roxo. O roxo é inocente. Então, agora só nos resta a gente aproveitar essa oportunidade e continuar fazendo a Discord acontecer nessa nave. Vamos nessa. 20 segundos para kill, galera. Muito tempo. Olha, olha, olha. Tipo, os próprios inocentes estão se atrapalhando, galera. Se liga. Se liga. Ué, mano. Os caras mesmo estavam se atrapalhando. Eu não precisava fazer nada. Tá, muito cedo para atacar. Vamos com calma. Deixa eu fazer aqui. Papapá. Irineu. Você não sabe nem eu. Irineu. Agora eu vou fazer só para disfarçar. Ok. Deixa eu fechar a segurança. E trancar eles lá. Bom, eu vou agir de forma bem cautelosa. Eu quero que seja uma partida muito boa. Estratégia. Eu não posso atacar ele porque, ó. Ciano está toda hora olhando aqui, mano. Deve estar jogando junto com o Irineu. E aí, Rosa. Vai atacar? Se ela atacasse, ia atacar junto, hein? Ferrou. Eu acho que ele vai apertar o botão. Não? Eu acho que ele vai apertar o botão. Toma muito cuidado. Olha lá. Vamos ver. Onde? Eu quero que seja uma partida bem de boa, sabe? Eu não quero sair atacando assim, não. Câmeras. Calma. O último que vi com o preto foi o Ciano. Eu acho que é o rosa e roxo. Eu não estou te acusando, mas você estava com ele, Ciano. E isso parece estranho. Essa vermelha está... E a vermelha só acusa todo mundo. Não acha estranho? Essa vermelha... Vou botar no Ciano. Vamos ver. Acho que a gente vai expulsar o Ciano, galera. Expulsamos o Ciano. Acabou. Pronto. Resolvido. Agora é só atacar a vermelha aqui. Acusa todo mundo. E acaba o problema. Bom, a vermelha... Mano, eu vou atacar a vermelha só porque ela sai acusando todo mundo. E fim de jogo. Acabou. Ihuuu. Essa fiação que está sempre ruim. Beleza. Mas, gente... Mas, gente, que isso? Que isso, mano? Será que ele viu na festa? Fresta? Não viu. Ele não viu. Ah, ele não viu nada, galera. Nossa. A não ser que seja outro impostor, né? Não acredito, mano. Eu vi o nome dele e uma letra de alguém. De novo esse papo de via letra. Aí, beleza. Qual letra? Não sei. Quer ver? Ah lá. Não deu para ver direito. Ah, não. Uhum. Vai atacar. Atacou. E acabou. Por que tem três impostores? O que esse cara está fazendo aqui de impostor? Peraí, 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 peraí. Eu configurei para dois. Por que o Windows estava de impostor? Fazer download e upload tem que fazer, né, galera? Porque senão a gente fica muito preso a essa task que demora para caramba e fica uma telona na frente. Bom, Neymar acabou de passar ali. Beleza. Beleza. Fechou. Tá, o amarelo está ali ainda, tá? Complicado ali a situação para o amarelo, hein? O oxigênio está como? Explosivo. Vamos ver. Tá, deixa eu fazer lá em cima. Aqui o negócio... Ó, vai explodir, ó. Dez segundos. Não fizerem... Uh, que susto, mano. Pensei que ia explodir. Ó, ó. Deixa eu ver. Fechou. Foi você, Rosa, que fechou? Nossa, que susto. Pensei que tinha sido atacada. Vamos ver. Onde? Uhum, uhum. Eu estava com. A Rosa estava na DM. E a Duda estava comigo lá no A2. Achei o corpo na navegação. Vi o preto entrar. Ixi. 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 É o preto, então. Vou skip e volte. O cara acabou de falar que viu o preto entrar na tubulação e vocês vão skipar. E aí, Neymar? Isso. E daí o empate. Caramba, mano. O cara fala... Viu o corpo na navegação. Viu o preto entrar na tubulação. Galera, vou de skip e volte. Então, aquele vermelho está estranho. Será que o Neymar é o impostor? Está cheio de famoso hoje na Among, né? Tem Neymar, tem o Whindersson. Eu acho que não é o azul e o verde. Eu acho que, mano, realmente é o cara. Espera aí. Vou tentar juntar mais provas. Não vou ficar apertando o botão, não. Nunca sei o que acontece na pública, né? Vou fazer minhas tasks. Tá. Azul e verde estão andando bem juntas. Olha lá. Deixa eu ver. A anã deles. Olha esse preto. Que estranhar. É ele, mano. É ele. Olha esse cara, mano. Não faz nada. Só fica aí. É ele, mano. Vamos ver. Bom, ele falou que viu o cara entrar na tubulação. Não tem como falar que é o azul, porque o azul já não está mais com a gente. E olha... Por que você falou que ele viu? Mas não é, mano. Não é. O verde escuro estava andando com o azul escuro. O verde escuro que matou. Eu votei no preto antes, porque tinham falado que ele entrou na tubulação. Claro, a verde estava andando com o azul. Eu passei por elas, tá? Estavam andando juntas. Só que eu precisava eliminar primeiro o preto achando... Porque o cara falou, né, mano? Viu entrar na tubulação. Eu estava numa sala trancada com ele para todo lado. Que eu ia... De brava. Tá. Ó, o outro que estão suspeitando é o Neymar. O Neymar deve ser o outro, galera. Vermelho e roxo. O vermelho, beleza. A teoria do Neymar ser impostor estava certa. Agora o roxo eu nem fazia ideia, mano. Neymar é realmente impostor. Falando skip, skip, skip. Vamos de skip, skip, skip aqui. Skip lá, skip aqui, skip... Pá, pú, 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 pú. Bora. Impostor, bora. Aí sim. Impostorzão brabo, galera. Isso que é... Ser um impostor, mano. Só vamos. Bora. Caramba, eu ia atacar o cara, não deu tempo, mano. Aí ferrou, né, mano? Onde? Ferrou, quer ver? Cafeteria. Ele viu alguém? Não é possível que não viu. Tacou na minha frente. Ixi, azul. Mas isso aí foi muito acelerado, mano. Foi muito acelerado, mano. Foi com muita pressa, mano. Foi com muita pressa. Acabou, mano. Vou ter que fazer a play sozinho, galera. Branco, como você sabe se você estava comigo? Verdade. O branco estava comigo perto da elétrica. Como ele sabe? Está de calma, né, mano? O cara já está ligado, né, mano? Eu vou apertar o botão e vou ferrar ele. Fica vendo. Vamos lá. Galera, o branco estava comigo. Roxo, ele não votou no azul. Isso, ótimo. E sabotou. Isso aí, galera. Roxo, o único que defendeu. Galera, o branco está de cal. É porque ele já foi impulsor a partida passada por isso. Hã? Nossa, que desculpa estranha. Não entendi. Se votarem em mim, irão perder, ó. Eu vou mandar esse banco. Nem que eu tenha que atacar o branco, mano. Mas eu vou tirar esse branco daqui, mano. Nossa, o Roxo tomou o voto de todo mundo. E a galera vai quebrar a cara porque é inocente. Está bem fácil ganhar essa daqui, hein. É só eu ter bastante cautela. Dá para levar, galera. E, ó, eu tenho 35. Nossa, eu tenho muito tempo. 97, 507. Tá, fiz aqui. Deixa eu fazer aqui em cima. Beleza, eu não vou apertar o botão. Porque senão eles podem votar em mim. Eu vou só manter eles focados em se acusarem. Enquanto isso, eu vou ficar tranquilão aqui, ó. Olha lá, ó. Mais um, ó. Vamos ver. Quem agora? Ó, eles mesmos estão se acusando. Eu não preciso fazer nada, hein. Verde claro furou o Roxo à toa. Acusou. Inocente. Vai nessa. Agora rala. E olha que é um delegado, hein. Vamos de verde claro, galera. Não estou fazendo nada, hein. Não preciso atacar ninguém, mano. Olha que incrível. Galera, posso... Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri